sobre o qual nós estamos submetidos a 520 anos. E que quando se tentou de alguma forma minimizar esta injustiça, a reação da elite foi a que foi. A forjar um impeachment, a botar o maior líder popular do país na cadeia, sem crime, sem prova, com indícios, com convicções. Então, por quê? Ah, porque o aeroporto virou uma rodoviária. Imagina, tem gente de camiseta regata no avião. Não sabem nem por um cinto. Não é possível. A filha da minha empregada entrou na faculdade de medicina e o meu filho não entrou. Por causa dessas coisas de cotas. E aí a Casa Grande espermeia, como sempre espermeou no Brasil, todas as vezes em que o povo brasileiro botou a cabeça para fora. Não podemos continuar a viver assim. Não podemos. É verdade, Juca. Estou vendo aqui...